E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review aqui no canal pra vocês O jogo de hoje ó, viral, dos autores portugueses Gild Deore e Antônio Souza Lara O Gild fez um jogo que eu gosto muito que é o Panamax Foi o primeiro review aqui do canal, se você ainda não viu dá uma olhadinha que é um jogo bem bacana É um jogo de 2 a 5 jogadores, vai levar ali no máximo 90 minutos E as mecânicas são controle e influência diária, jogadores com diferentes habilidades e movimento diária Qual é a pegada do jogo? Cada jogador é um vírus que tem que controlar as partes de um corpo humano Cada parte é dividida por órgãos, só que seus vírus tem poderes especiais, tem cartas de eventos que alteram as regras do jogo É bem engraçado Vamos pro bloco 2 onde eu falo um pouco melhor das regras e dos componentes Cada jogador vai escolher uma ação, lembrando que as ações que tem fundo colorido só podem ser feitas na zona que você vai escolher E ela é escolhida secretamente Depois você escolhe a zona onde vai ser feita essa ação, ela também fica escondida Ao mesmo tempo todos os jogadores revelam suas cartas e pela ordem de turno executam as ações Lembrando que as ações podem ser executadas em qualquer ordem Eu escolhi a ação de infectar e de atacar vírus no coração Então eu pego o marcador do meu vírus, coloco no coração e uso a opção de atacar pra matar um vírus do outro jogador As cartas utilizadas ficam separadas porque elas não podem ser utilizadas de novo E dentro da primeira fase vamos repetir o processo Escolher uma zona e escolher uma ação Os jogadores revelam suas ações e vamos executar Eu escolhi infectar e mover duas vezes, isso tudo no pulmão Eu vou pegar um token meu e vou infectar o pulmão Depois eu posso mover duas vezes, eu vou mover esse vírus pra cá e esse vírus pra cá Eu tenho que respeitar as setas pra poder movimentar entre os órgãos Essas quatro cartas que eu usei nesse turno vão ficar separadas Porque eu não posso utilizar na próxima rodada A segunda fase do turno é verificar o área contra dos órgãos No coração eu tô dominando o coração Então eu vou ganhar quatro pontos de vitória e andar três no track de pesquisa Quatro pontos de vitória Quando eu chego a quatro pontos eu posso pegar uma carta de vírus nova Essas cartas ficam num pulmão onde todos os jogadores podem escolher Então eu vou pegar essa minha carta e eu passo a ter esse vírus pra poder utilizar durante minhas rodadas E vou andar os três pontos de pesquisa Esse track de pesquisa é interessante porque quando você chega na vacina Todos os seus vírus são retirados do corpo Na terceira fase a gente vai resolver a carta de evento daquele turno Essas cartas mudam alguma regra na partida Ou dão alguma pontuação extra pro jogo Por exemplo, essa carta é indigestão Todos os vírus na zona 5 ganham escudo Essa aqui é a zona 5 Todos os vírus que estão aqui vão ganhar a parte de escudo O que significa o escudo? É como se fosse mais um ponto de vida pra aquele vírus A quarta fase é resolver as crises Se algum órgão chegar a quatro vírus Você coloca um token de crise nele E nessa hora você vai realizar um área control aqui também Então o verde tá controlando e vai ganhar três pontos de vitória A gente vai resolver a vacina Todo mundo que chegou na vacina retira seus vírus do corpo E na sexta fase a gente vai mudar a ordem do turno Que muda de acordo com a pontuação total Quando a última carta de evento for resolvida O jogo termina e vence quem tiver mais pontos de vitória Mais os pontos de vitória que tiverem na carta de vírus que você pegou durante o jogo Qual é a minha dica pra quem vai jogar viral pela primeira vez? É fundamental a escolha das novas cartas que vão entrar no seu deck Porque o desafio do jogo está na zona que você vai atacar E nas cartas de ação que você tá utilizando Lembra que você vai sempre ter elas separadas e só vai poder usar mais na frente As cartas que você vai poder comprar durante o jogo Vão definir o teu foco no final da partida E uma outra coisa As cartas que provocam crises são bem interessantes Porque você consegue fazer uma pontuação extra naquelas áreas Então fica ligada nelas E o que eu achei do jogo? Pra começar minha nota é 8 Pra mim ele é um bom jogo É divertido, tem uma arte bacana E como o tema dele é bem simples Eu acredito que ele seja um bom gateway pra pessoas que não estão acostumadas a jogar É perfeito pra apresentar a mecânica de área control Os heavy gamers talvez não curtem por causa do visual dele E por causa das cartas de evento que deixam o jogo muito aleatório Mas eu recomendo que você jogue pelo menos uma vez Pra sentir como é que é ser um vírus atacando o corpo humano A movimentação entre as zonas pela corrente sanguínea Isso é bem bacana As cartas de evento que fazem as regras do jogo mudar Dá uma rejogabilidade bem grande pro jogo As plaquinhas de pontuação por zona Que também são colocadas de maneiras diferentes em cada partida Até agora eu já joguei mais de 5 partidas de viral e não fiquei enjoado Os poderes variados que os vírus tem Te fornecem estratégias diferentes pra cada tipo de carta que você tem na mão As cartas que aglutinam os vírus Que puxam os vírus de um órgão pro outro As vezes você tá ali de bobeira, acha que vai controlar aquela área O cara usa a ação de imã e te puxa pra outra área Aí te ataca, mata teu vírus e acaba dominando aquela região Então o jogo é bem estratégico Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui Curte, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Assista os dois vídeos aqui do lado caso você ainda não tenha assistido Um forte abraço e valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus